Música Cara, eu tô com 45, eu não me sinto diferente daquela época, sabe? Mas é, a gente tem que ser criança, cara. A gente tem que correr, brincar, né? Brincar de mão preta com as crianças, né? Aquela coisa de pôr a luva e ficar no vitrineiro, e as crianças correm, eu curto pra caramba isso aí. Tem que ter a alma criança. Conhecendo Jesus, né? E entendendo a dependência, né? E querendo a dependência. Se Deus dá a graça, né? Se Deus deixa, se Deus permite, capacita, a gente pode voar, cara. Uma experiência maravilhosa, cara. Antes da minha filha nascer, eu já comecei a compor músicas pra ela, sabe? E eu acho que compus mais músicas pra ela do que até pra minha mulher, né? A minha mãe teve a felicidade de me colocar na frente da televisão num domingo à tarde, quando tava passando a Jovem Guarda. A hora que eu vi Roberto Carlos, cara, eu falei, pô, sabe, com três anos, a minha cabeça foi a mil, sabe? E ali eu já sabia que eu ia, sabe? Que eu ia, meu negócio era com música. Eu sei lá, viu se isso é bom mesmo. Devia ser advogado, né? Quero eternamente ser criança a brincar E quando cansada nos teus braços descansar Virar cambalhotas pra chamar tua atenção Ter tua vontade dentro do meu coração Vem brincar comigo, roda, roda Me ensina um canto novo a andar sobre o mar Vem, é pique, é pique, é hora, é hora Embale desse sonho, não quero acordar Na tua graça eu posso fazer Tudo que o mestre mandar Ao amanhecer pelo teu nome vou chamar Plena do teu zelo Outra vez vamos brincar Sabe aquele abraço fez meu peito perceber Que não vale a vida sem você Vem brincar comigo, roda, roda Me ensina um canto novo a andar sobre o mar Vem, é pique, é pique, é hora, é hora Me embale desse sonho, não quero acordar Na tua graça eu posso fazer Tudo que o mestre manda Vem brincar comigo, roda, roda Vem brincar comigo, roda, roda Me ensina um canto novo a andar sobre o mar Vem, é pique, é pique, é hora, é hora Vem brincar comigo, roda, 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 roda Vem brincar comigo, roda, 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 roda Vem brincar comigo, roda, 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 roda